Não acreditei até fazer! Sem fogão e sem leite condensado. Se você gosta, comenta, eu amo sobremesa fácil e não esquece de curtir. Em uma tigela pequena, comece adicionando 100 ml de água bem quente. Em seguida, adicione um pacotinho de gelatina sabor maracujá. A medida desse pacotinho é de 25 gramas. Agora, com a ajuda de um fuê ou uma colher, misture tudo muito bem até que a gelatina se dissolva por completo. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para Android e iOS. Desce nos comentários e baixe agora mesmo. Esse é o ponto ideal. Você já pode parar de misturar e reservar essa gelatina aí ao lado para que ela esfrie um pouco. Após a gelatina ter esfriado um pouco, passe toda ela para uma tigela média. Em seguida, acrescente duas caixinhas de creme de leite. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Com a ajuda de um fuê, misture tudo isso muito bem por alguns minutos, até que os ingredientes se homogenizem por completo. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Se você preferir, pode fazer esse processo em um liquidificador ou em uma batedeira para facilitar e o resultado será o mesmo. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Esse é o ponto ideal, uma mistura lisa e homogênea. Agora passe toda essa mistura para um refratário que caiba toda a sobremesa e que dê para levar para a geladeira. O refratário que estou usando tem 17 por 17 centímetros. Agora leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos 2 horas. Se você for deixar na geladeira por mais tempo, passe um plástico filme ou um saquinho plástico em contato com a sobremesa. Isso vai impedir que crie uma casquinha por cima. Após ter passado o tempo de geladeira, a sobremesa já gelou e ficou firme. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Aquela receita já está pronta. Você pode retirar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Uai, seu app de vídeos curtos.